Fala Fena! Tudo bom com vocês? Com nós tá tudo bom aí? Graças a Deus! Vídeo novo no canal, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai pegar tudo esses ovos que tem aqui, e vamos nos esconder atrás de um poste e vamos jogar tudo nas pessoas, só pra ver se nós apanhas. Brincadeira, vamos não, né? Deus livre, né? Apanhar, né? Melhor não, nós é da paz mesmo, né? Só paz e amor. O que nós vamos fazer hoje? Vídeozinho dos envios da semana, né? Vídeozinho dos envios da semana. Vamos embalar uns ovos, então, né? Vamos embalar uns ovos aí de novo, né? Toda semana a gente embala ovo, né? Que bom! Que bom que a gente embala um ovo, né? Vamos mostrar aqui, então, um pouquinho dos nossos ovos! As comendinhas aqui, separadinhas já, né? Nós vamos mostrar as caixinhas tudo bonitinhas aqui, ó. Só esperando, né? Os ovos entrarem dentro. Só esperando pra gente pôr os ovos. Ó, mosquinha aí, ó. Só esperando aí pra nós encher o ovo e mandar pros corrosos, né? Já tá aqui a espuminha tudo bonitinha, né? Espuminha tudo bonitinha, as fitinhas. Uma espuminha grossa que a gente usa aí pra também dar uma segurança pros ovos. E vamos também agora, pessoal, além da caixa de isopor, a gente vai colocar em caixa de papelão também, né? Por que que nós não vamos botar em caixa de papelão? Pra ver se ajuda um pouco mais aí, pessoal, na questão de segurança. Porque os nossos amigos aí, os Correios, não tá fácil, não. Né? Não tá fácil, não, né? Dá uma olhadinha aí como que chegou uma embalagem aí dos ovos enviados lá pra... Uma cidade aqui de Santa Catarina. Hum, já esqueci o nome da cidade aí. Mas dá uma olhadinha como é que ficou a embalagem lá. Só por milagre pra nascer pintinho desse jeito, pessoal. Só por milagre. Não tá fácil lidar com os Correios, né? Não tá fácil. Mas se a gente puder melhorar, a gente vai melhorar sim. Não tô fazendo propaganda Babysoft, né? Nem uso esses produtos aí. Nem sei o que que é. Mas a gente não manda assim, não. A gente não manda assim, não. A gente... Caiu aqui. A gente vira a caixa, né? A gente... Também não vou mostrar a propaganda. A gente vira a caixa aqui e vai colocar aí, né? Certinho aí. Além das caixinhas de isopor, né? A embalagem de papelão por fora também. Pra ver se ajuda um pouco na segurança, pessoal, das caixas aí, né? Não é fácil lidar com nossos amigos dos Correios, né? E aí? Privatiza ou não privatiza os Correios, né? Não sei. Se for pra ficar melhor, né, pessoal? Eu acho que devia privatizar. Se não for pra ficar melhor, então não privatiza, né? O importante é que as nossas encomendas aí... As nossas embalagens aí, né, pessoal? Cheguem inteiras, né? Cheguem inteiras, né? Não adianta a gente escrever frágil. Parece que eles... Parece que eles aí que vão lá e dão uns chutando as nossas caixas, né? A gente taca as etiquetinhas de frágil aí, mas não tem jeito. Não tem jeito mesmo, né? O negócio é tacar agora umas caixinhas de papelão aí pra ver se dá certo, né? Pra ver se vai ficar melhor aí na questão de segurança e de reforço dos nossos envios aí, né? Não consigo... Ah, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Chegou a encomenda lá de uma cliente nossa. E triste, pessoal. Triste, triste, triste. A caixa chegou moída mesmo. Chegou, sabe... Por um milagre mesmo. Quebrou uns 5, 6 ovos lá, né? Por um milagre aí pra nascer os pintinhos mesmo, sabe? Não é fácil mesmo, né? Vocês viram aí na foto aí da caixa? O estado que chegou lá, pessoal. O estado que chegou lá. Mas fazer o quê, né? A gente depende deles. Então, vamos que vamos dar continuidade aí aos trabalhos. E vamos contar com a sorte aí. Que chegue tudo bem. Se Deus quiser, né? Se Deus não quiser, nós vamos insistir também, né? Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Vamos pedir que Deus abençoe. Que dê tudo certo. Sim. Pra onde que vão os revios da semana? Cadê a minha cola? Tá aqui a minha colinha, né? Eu não consigo gravar, então eu tenho que colar mesmo. Pra onde que vão os revios da semana? Esse daqui vai pra... Já também não sei pra onde que vai. Ah, esse daqui vai pro Vinicius. Lá de Santa Bárbara do Oeste, né? Criatório Pestana, eu acho, né? Parceiro, gente boa pra caramba. E o Vinicius, né? Acho que é criatório Pestana, se não me engano. O que que vai aqui? Polonesas, Pratas e Topete Branco. E mais alguns brindes, né? Mais alguns brindes. Esse daqui vai lá pra... Carazinho Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Mas que ainda a gente tá aguardando Confirmação do pagamento. Pagamento, vamos ver. Mas qualquer coisa, mas manda amanhã. Se não tiver confirmação do pagamento, o que que a gente faz? A gente vai fritar tudo e comer com pão e suco de limão. Brincadeira, a gente pode ir pra chocar daí vendo os pintinhos. O que que tem aqui? Aqui tem Sebrite. Sebrite, Pratas e Sebrite Dourado. E alguns ali de sedosos, né? Sedosos. Mas, Márcio, eu não queria mais Sebrite, mas aqui é parceria lá com o criatório do Aves do Vlad, né? Que foi pra quem a gente vendeu as nossas matrizes de Sebrite. Então, a gente tá enviando Sebrite também. Quem quiser, entra aí em contato que a gente fecha sim, né, pessoal? Esses envios aí. Envios compartilhados aí, né? Que a gente bota dos dois criatórios, de três criatórios aí. Tudo pra poder atender o cliente da melhor forma e o frete acabar saindo mais barato no caso, né? Ele tem lá, cara de palhaço gigante negro de Gersen, índio gigante, Nagasaki, mini coxin. E agora também ele tem as nossas belgians, mil flores e motre, né, pessoal? Comunicado aí do criatório do pet de ouro, comunicado oficial do criatório do pet de ouro. Não estamos mais trabalhando com a raça belgian, com a raça barbo-ducla, né? Mas popularmente conhecidas como belgians, né? A gente vendeu todas as nossas matrizes aí. Motre, branca já tinha ido. Branca já tinha ido. Camurso também já tinha ido. Tava Motre, porcelana e mil flores. E a gente também vendeu. Motre e mil flores foram lá pro nosso amigo aí, criatório do Vlad, né? Parceiro também. Quem quiser algo de belgian dessas cores também é só entrar em contato que a gente faz. Eu envio aí compartilhado também. E as belgians porcelana vai pro nosso amigo lá. Também parceiro aí. Criatório J. Porcino, lá de São José dos Pinhais, no Paraná. Então vai estar tudo pertinho, quem quiser algo de belgian. Mas a gente, o nosso criatório do pet de ouro, não vamos mais criar as belgians, né? Não vamos mais ter aí a criação das belgians. Vamos dar ênfase aí pras polonesas, pra sedosas, campines e outras racinhas aí que a gente tem. Beleza, feras! Então é isso daí. Complicado oficial. Pet de ouro. Não temos mais belgians. Mas temos ovos de belgians dos nossos parceiros. Beleza, feras! Então é isso aí. Não temos mais belgians. Beleza! Vamos dar continuidade então aqui. Continuidade aqui. Então é isso aí. Quem quiser o uso de cebret prata, dourada, a gente tem também do nosso amigo Vlad. Tem do nosso parceiro do Juliano, do Quetor J. Porcino também tem. Então, e aqui? Vai pra onde vocês vão vir aqui? Já deu branco, já esqueci tudo. E eu vou continuar mesmo assim. Sei lá. Esse daqui eu já esqueci pra onde que vai. Ah, esse daqui vai lá pra... Sarandir, Rio Grande do Sul. Sarandir, Rio Grande do Sul. Sarandir, Rio Grande do Sul. 16 ovos de polonesa mista. Tem um pouquinho de cor de cada coisa aí. Azul, dourado, splash, camurso, camurso frisado. Né? Camurso frisado. Opa! Não, 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 não. Desculpa. Aqui não vai pra lá. Aqui vai pra... Esse daqui são juntos. Quantos ovos são aqui? 24, 28, 30, 33 ovos aqui mais ou menos vai. 32, 32, é. 33 ovos aí. Esse aqui vai pra... Bahia! Bahia! Euclides da cuia... Da cuia não, né? Tô querendo tomar chimarrão. Só pode, né? Tava um friozinho e chovendo aqui em Santa Catarina. Tô querendo tomar chimarrão, né? Euclides da cuia não. Euclides da cunha. Cunha! Euclides da cunha, Bahia. Vai lá pra Bahia esses ovinhos aqui, então. Poloneses misto aí. Duas dúzias e alguns brindes aí. Esse daqui que vai lá pra Sarandir, Rio Grande do Sul, né? 16 ovos aí de polonesa também. Lá no Rio Grande do Sul. Aqui, agudos. Mas não é agudos do sul. É agudos de São Paulo. Uns clientes aí que já comprou outras vezes com a gente. Também vai lá pra ele. 16 ovos de polonesa, motle e bursche, né? Só as cores raras. Eita, coisa chique, né? Coisa chique mesmo. E tem também, pessoal, os ovos aqui que a gente vai terminar aqui de juntar amanhã, né? Que vão lá pra nossos clientes também. E nós também somos clientes dele. Também somos clientes desse cliente. Ele é nosso cliente e nós somos clientes deles. Vai lá pra Choque Mais. Choque Mais fica onde agora? Ota que eu esqueci o nomezinho da cidade. Paulo Lopes. Paulo Lopes. A fábrica de chocadeiras da Choque Mais. Nossos parceiros. A gente sempre indica a eles aí, né? Qualquer hora nós ganhamos a chocadeira grátis, viu? Vamos ver, né? Vamos ver. Isso aqui vai pra Choque Mais, então, né? A gente indicou pra uns par de pessoas aí que já compraram a chocadeira. Qualquer hora vem a nossa grátis aí. Vamos ver. Vamos tentar puxar, né? Pro nosso lado também, né? Se bem que eu tô precisando de mais uma chocadeira. Acho que logo eu compro mais uma mesmo. Se a gente não ganhar, a gente vai comprar. Então, aqui vai os ovos lá pra... Pra Paulo Lopes. Pra fábrica de chocadeiras aí da Choque Mais. Vai polonesa, vai sedosas. Vai a nossa racinha nova, que eu ainda não falei qual é. Já tô vendendo ovo da raça nova e ainda não postei o vídeo, né? Eita, nós mesmo, né? Só eu mesmo pra fazer esse tipo de coisa, né? Tô vendendo ovo da raça nova e ainda não postei o vídeo sobre a raça nova, né? Mas uma hora sai o vídeo da raça nova. O que mais que vai ali nesse envio? Vai ovos de caipirão do nosso amigo Vlad. Do criatório do Vlad. Aves do Vlad. Vai gigante... Não, gigante não. Vai cara de palhaço também. E vai gigante negro de Jersey. Tá certo. Vai gigante negro de Jersey. As três. Caipirão, gigante negro de Jersey. E... Cara de palhaço, né? E mais os ovos do nosso criatório. Deve fechar mais ou menos aí com 70, 72 ovos. Que a gente vai enviar também ali em parceria com o Vlad. Lá pra fabriquinha. Pra fabriquinha não. Pra fabricona. Fabricona lá da Choque Mais. Lá de Paulo Lopes. Santa Catarina, né? Que é a fábrica que a gente... Que é a marca de chocadeira que a gente tem. Que o Vlad tem. O Juliano também tem. Acho que chocadeira Choque Mais. Todos os parceiros tem choque mais. Todo mundo tem choque mais. Não tem reclamação nenhuma dessa chocadeira, sabe? 100% pra mim aqui. Graças a Deus. E todos os parceiros que eu indico também são muito felizes aí com a chocadeira de Choque Mais. Mas olha, eu já adiquei muito a Choque Mais. Eu vou, vou, vou querer minha chocadeira grátis ainda. Pode ter certeza. Adios! Beleza, peras? Então a gente vai dar continuidade aqui no envio dos ovos. Então o que acontece aqui da Choque Mais? A gente falta juntar aqui um tanto. Mais os que o Vlad trouxe. E daí a gente vai fazer aí o envio terça-feira ali. Fazer tudo, né? Tudo certinho ali. Embalar, botar nas caixas. Enviar terça-feira lá pra fábrica da Choque Mais. O que é que eles fazem com esses ovos, pessoal? Ah, teste de fábrica. Teste de fábrica. Eles usam aí pra testar as chocadeiras aí que saem da fábrica, né? O que é que eles fazem com os pintinhos? Não sei, pessoal. Não sei. Eu acho que não sei se eles vendem. Se eles ficam pra eles, né? Sei que eles estão faceiros lá com os pintinhos. Com os ovos que a gente enviou outras vezes lá pra eles. Outra vez que a gente enviou pra eles. Estão faceiros com os pintinhos lá de C-12. Hoje foi enviado também caipirão, gigante negro. Foi um par de raça. Eles estão faceiros da vida com os pintinhos. Querem mais e nós vamos enviar mais, né? Vamos enviar mais com certeza. Falando na fé, então bora lá embalar os ovos. A gente vai iniciar aqui. E vai finalizar amanhã junto com os ovos aí da Choque Mais. E tudo certinho, tudo certinho, né? Já fica bonitinho esses ovinhos, né? Fica bonitinho. Coisa linda, né? Tudo separadinho os pedidos aí. Vamos que vamos então pra mais um review da semana aí. E é isso aí, é isso aí. Até daqui a pouquinho, Férios, com todas as embalagens aí de hoje e amanhã. Tudo certinho, tudo bonitinho. Só despachar no Correios. E torcer pra que ninguém jogue futebol com as nossas caixas. Isso aí, Férios. Até daqui a pouquinho. Fala, Férios. Temos aí de novo. Finalizando as caixas hoje. Já tá tudo bonitinho. Os ovos já estão tudo dentro aqui. Tudo show de bola, né? Tá tudo com a etiquetinha. Tô pé de ouro. Faltou uma etiquetinha aqui em cima, né? Mas não dá nada. Vamos mandar sem ele. Cliente que não fique triste. Na próxima a gente manda com duas etiquetinhas. Duas etiquetinhas, né? Tudo bonitinho já. Tudo separadinho. Os pedidos. Os ovos aqui tudo dentro. Bem embaladinho. Bem show de bola. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar a caixa de papelão aqui, ó. Vai colocar a caixa de papelão, assim, ó. Coisar aqui, fechar. Bonitinho. Pra ver se vai ajudar aí um pouco aí nos impactos, né? Vamos ver se ajuda um pouco aí nos Correios aí. Não quebrar tantas caixas. Não ter prejuízo no caso, né? Eu acredito que agora vai ficar um pouquinho mais resistente e mais duro pra eles jogar futebol com essas caixas, né? Então pode ser que não quebre tanto. Assim, né? Não é possível, né? Não é possível um trem desse. Então é isso aí. Vamos agora. Opa. Vamos agora embalar tudo aqui com a caixinha de isopor. Bonitinho, né? Eu acho que ficou bem resistente, ó. Ficou bem melhor aí. O que a gente puder fazer pros clientes, pessoal, a gente tem que fazer pra melhorar sim, né? Tem que pegar aí de alguma forma aí que ele não tenha tanto prejuízo. É triste você enviar um pedido e acabar trincando cinco ovos, sabe? Por não ser erro nosso. Por erro dos envios, né? Sedex, Correios, etc. Mas faz parte. Vamos contar com a sorte, hein? E vamos que vamos. Aqui que vai funcionar bem. Vocês tem aqui com a caixa de papelão. Lança, fera. Vamos pra nossa magiquinha. Então aqui pra deixar tudo prontinho, tudo bonitinho. Vamos pra magiquinha aqui, então. Vamos pra magiquinha, né? Deixa eu ajeitar a boneca pra ficar bonito, né? Ó lá. É isso aí, fera. Prontinho os caixinhos agora, a caixa de papelão. Quero ver os Correios jogar bola com essas caixas agora. Acho que ficou bom, ó. Uma latinha agora. Show de bola. Também. Essa que nós vamos mandar agora lá. Os Correios agora, ó. Show de bola, né? Isso aí. Muito bom mesmo, né? Ficou legalzinho, ó. Vamos ver se agora melhora a questão aí de... De não estragar nossas caixas, né? Agora vamos aqui, ó, pessoal. Pra segunda etapa, né? Não acabou ainda nossos envios. Agora a gente vai dar o tratamento que nos ouve aqui. Que vai lá pra choque mais, né? Que vai lá pra choque mais agora, hein? Esses ovos vão pra choque mais. A gente vai despachar amanhã. Até meio dia a gente vai despachar. Agora a gente vai pra segunda etapa, né? Mas antes a gente vai levar os ovos nos Correios ali, né? Antes a gente vai levar esses ovos aqui nos Correios. Vamos que vamos! Até ficou bom, ó. Ficou bem legalzinho. Show de bola, hein? Show de bola. Então daqui a pouco, até daqui a pouquinho aqui. Bola dos ovos lá da choque mais lá. Eita, noiva! Valeu! Bora lá, então, férias, pra segunda etapa. A gente já despachou as caixas ali nos Correios. Agora a gente vai pra segunda etapa aí pra... Vamos lá, os ovos aí da... Da... Da choque mais aí. Da fábrica de chocadeiras da choque mais, hein? Pra eles fazerem o teste de fábrica lá das chocadeiras que eles produzem, né? Ótimas chocadeiras aí, por sinal. Tem aqui, tem gigante negro de Jersey, tem caipirão, cara de palhaço, polonesa, sedosa, belgium, na carezinha frisada. Tem racinha nova também. Tem sedosa, tem... Tem de tudo um pouco aí, pessoal. Tem de tudo um pouco. E vamos embalar esses ovos aí, né? Tô vendo que... Tô vendo aí que esse vídeo vai ficar cumprido de novo. Não tem jeito, não. Não conseguimos fazer vídeo curto. Não conseguimos fazer vídeo curto. Não tem jeito. Não sei se acostume. É... Vídeo curto no criatório, topé de ouro, de... No criatório, topé de ouro, não rola. Não tem jeito, pessoal. Quem gosta de vídeo longo, beleza. Quem não gosta vai ter que assistir em três vezes. Parcela em três vezes. Assiste dez minutos hoje, dez minutos final do ano. E dez minutos ano que vem, pessoal. Mas não deixa de assistir. É vídeo longo. Começar fazendo uns videozinhos pequenos, né? Só que não. Não tem jeito. É vídeo longo, né? Eu sou muito enrolado mesmo. Sou muito enrolado. E vai desse jeito mesmo, hein? Que você lasque. Beleza, férias? Então, bom embalar o ovo. Que os bichinhos estão só me olhando aqui, ó. Bichinhos estão só me olhando aí. Nervosos. E tem bastante trabalho pela frente aí. Como eu tô sozinho, a caixinha tá esperando ali, ó. Caixinha monstra. Grandona mesmo, né? Tá esperando eu ali. E a espuma... Cadê a espuma? Ah, a espuma tá aqui, ó. Ei! Tá tudo a espuma aqui agora pra nós embalar os ovos, né? Bom embalar o ovo, férias. Até depois. Até daqui a pouquinho. Quase. Quase, quase, quase. Estamos quase terminando aqui. De embalar, né? Faltam mais umas... Três... Quatro, duas vezes e meia aí, né? Tamo na metade. Tamo na metade. Logo, logo. Logo, logo. Nós termina esse treino. Logo, logo nós termina. Já, já. Finalizar a caixinha, feras, né? Tudo etiquetadinho, bonitinho. Nossa... Nosso logo do criatório aqui, né? Muito bonitinho, né? Gostei dessa ideia, viu? Chão de bola. Já tava tudo embaladinho. Os ovos aí da... Choque Mais. Da fábrica de jogadeiras. Acho que foram 114 ovos aí. Foi mais alguns de brinde aí, 115. Alguma coisa assim. Bastante o... Bastante o... Ovo, né? Bastante ovos mesmo. O que a gente vai fazer agora? Vai botar na caixinha de papelão. Pra ter mais segurança, né? A gente vai sempre fazer esse sistema e quando tiver caixa, você fica mais seguro, pessoal, né? Evitar danos aí dos nossos amigos aí dos correios, dos fedex. Triste, triste. Vamos fazer uma encomenda e chega... A gente chega lá e recebe a caixa quebrada, o ovo trincado. Então a gente vai fazer o que der aí pra gente cuidar. Beleza, vamos pro passezinho de marco pra deixar tudo prontinho, então. Vamos lá, vamos lá. Então é isso aí, férias. Caixinha tá finalizada, bonitinha. Ah, quero ver o correio se quebrar agora. Olha só, né? Show de bola, né? Dá um pouco mais de segurança, dá. Não fica totalmente, né? Mas um pouco mais a gente sabe que ele... Que ele segura o impacto aí. Beleza, férias. Então é isso aí. Depois dos envios da semana, que nem eles tinham. 115 ovos lá pra... Paulo Lopes, Santa Catarina. Fábrica das chocadeiras, é da Choque Mais. Cara de palhaço gigante negro de jersey. Caipirão. Os ovos do nosso criatório polonês, acedosos, na careça. Racinha 9. Racinha 9, Campines. De tudo um pouco que foi junto aqui também. E pra onde que mais a gente enviou? Santa Bárbara do Oeste. Do Quetor Pestano, né? Quetor Pestano lá do Vinícius. Também polonesa de topete. Prata e topete branco. Mais algumas cores ali. Euclides da Cunha, na Bahia. 32 ovos de polonesa também. Bahia. Euclides da Cunha, né? Da Cunha. Pensando em chimarrão. Falar em Bahia. Um abraço pra nosso amigo Gérez, do canal Vida Caipira. Pra quem não sabe, o Gérez foi um dos apoiadores do canal Topete de Ouro. Muito forte mesmo. Ele ficava pegando no nosso pé. Eu acho que mais ou menos um ano, né, Gérez? Mais ou menos um ano aí que ele ficava. Faz o canal, Marcio. Faz o canal, faz o canal. Depois de um ano a gente fez o canal. Se tivesse feito antes, né, Gérez? Estaria bem mais longe. Com certeza. Abraço pro Gérez lá. Do canal Vida Caipira. Olha lá. Grande, grande criador. Gente boa pra caramba. Tem nossa genética lá também, de sebrite e polonesas lá também, né? Forte abraço, Gérez. Foi também passaram de Rio Grande do Sul 16 ovos de... 16 ovos de polonesas também, de Rio Grande do Sul. Agudo São Paulo também foi polonesa. Agudo São Paulo também foi polonesa. Agudo São Paulo também foi polonesa. Motri e Birch. Carazinho Rio Grande do Sul foi sebrite. Lido parceria com o nosso amigo do criatório do Vlad. Da Choque Mais também tá indo aí os ovos do criatório do Vlad. Então essa parceria aí vai longe, pessoal. Essas semanas aí tem mais ovos pra enviar em parceria com o criatório do Vlad aí. Como vocês sabem lá das raças que ele tem. Nagasaki, Mini, Cochin, Brahma, Índio Gigante, Gigante de Negro e do Jersey. Sebrite. E agora tem as nossas Bélgias. Tem as nossas Bélgias também. Beleza, feras? O envio da semana foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado aí, né? O vídeo vai ficar longo. Vamos ter que assistir em prestação. Não tem jeito. Criatório do Tapete de Eu não consegue fazer vídeo curto. Não é. Tem jeito não. É isso aí. Bora mandar pros Correios aí. E finalizar aí os envios da semana. Valeu, feras! Forte abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.